Rapaziada, essa vocês tem que ver, vai! E aí meus amigos, tô começando mais um vídeo aqui no canal do Leo Tarrone Rapaziada, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal da rádio Mano, olha com quem eu tô aqui mano, o Mateuzinho velho Ele é daqui de Maringá, a gente tá aqui no autódromo de Maringá E você descobriu que eu tava aqui e veio aqui E por que você veio aqui na chuva, meu Deus? Ah, a única opção de conhecer tudo junto, aí eu venho Aí você veio, ó, eu vou mostrar você então, pra todos meus amigos Você conhece todo mundo, já assisti eles? Uhum Então vamos lá, rapaziada, rapaziada, quero apresentar o Leozinho Mirim Ele é muito bonitinho, ele é muito bonitinho, ele tem paradinha Aí ó, mano, Mateuzinho, vai lá convimentar todo mundo Mateuzinho Ruiz Qual que é o plano, Léo? Você vai fazer isso? Cumprimenta o menino Eu já cumprimentei, eu fiz assim, ó, fiz assim, esse jeito Conhece o Gabi? Uhum, conheço todo mundo Todo mundo? Ele tem um cara que vai ser encafetado, que é um pouco mais velho Vai ser tipo o Léo Suninho E esse? O Renato O Eduardo E o Samar Aqui acabou, você não vai saber O Samar O Samar Esse é o Dani, esse aqui é o cara mais legal do grupo inteiro Esse aí é o Leandrinho E aí, Vinho, gostou? Uhum Mano, como que você viu que todo mundo tava aqui nesse exato momento? Pelo Instagram do Bruno Ah, pelo Instagram do Bruno Não, era desse jeito Ah, pronto Foi pelo Instagram do Bruno? Uhum E como que você sabia que era exatamente aqui? O Bruno falou? Ele mora aqui, né? É que o Bruno deixou bem parado Ele precisa se machucar, né? Uhum Aí você conhece? Uhum Aqui, ó, você é irmã dele, né? Cadê sua mãe? Oi, mãe Tudo bom? Ó, vamos fazer o seguinte Lembra aquela vez que você deu uma volta de Porsche comigo? Uhum Rapaziada, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, mano E não achou esse vídeo Olha o trechinho Eu tô fazendo isso por mais uma realização do sonho dele De verdade Porque ele mandou muita mensagem pra mim Falando que queria demais, sabe? E, véi, eu Na hora que eu ouvi os áudios, eu falei Mano, sabia que você conseguiu andar no carro Porque você me ganhou pelo coração? Uhum Uhum Você é espertinho você, né? Mano, é o seguinte Hoje você vai andar de Porsche comigo de novo Uhum Só que vai ser aqui na pista, pode ser? Uhum Você quer? Muito Bora, então Uhum Ô, vou dar uma bortinha com ele lá Porsche? Uhum Só não deixa ele eu ir na reta É, olha, eu já quase bati a Porsche hoje, tá bom? Mas nós não vamos andar mais ali, ó Nós vamos andar lá em cima Tá bom? Vamos comigo? Rapaziada, mano, ele é muito bom, mano Ó, se apresenta pra rapaziada aí Pra você falar o seu canal Quantos anos você tem e seu nome? Eu tenho seis anos Ah Meu nome é Matheus Capel Faca Fáculo E o nome do meu canal é Matheus Capel Kids Tá, pega Eu tenho seis anos, eu comi até rio e minhoca Ele tem um canal Sim Bora, ó, rapaziada Bruno, mostra aqui pra mim Eu tenho, mano Essa carinha que eu sempre faço na cabeça, tá ligado? Dá pra ver, Duny? Aham, dá E olha ele, mano Mentira que você fez Oh, louco, mano Ué, ele é muito fã, mano Ele é o Leo Kids mesmo, mano Mano, vamos lá andar de Porsche Porque um dia você vai ter uma Porsche, velho Bora É bobo ou quer um real? É o que é real Além de bobo, ainda tem cola Entra lá, Matheusinho Entra aí Ó, pode pisar na bolsa do Coronado Que não dá nada Ele nem alcança, cara Não chama isso Passa o cinto Olha só, filho Ó Mano, ele é muito pequenininho Tchau, passa por aqui, assim, ó Aí, menininho Então vai lá, Leo Leva aí pra dar um rolê Só não faz igual você fez no último vídeo Rapaziada do céu Coloca um trechinho, estudo É, rapaziada Eu quase bati a Porsche Se você não achou esse vídeo ainda, mano Assista Assista, meu parceiro Vamos ver ele aqui Oi Oi Tá preparado? Uhum Então bora Agora, deixa eu perguntar uma coisa Eu não vi sua mãe Você pediu pra ela? Não E agora? Eita Eita, né? Vai lá pedir pra ela Vai que né Você foi tão correndo Olha o cabelinho Você foi tão correndo Que você nem pediu pra sua mãe Ô, mãe Eu vou sentar de fora Eu vou sentar de fora Ela deixou? Uhum Não ouvi Ele falou lógico O juízo dos dois Não tá um, né? É, eu vou dar uma voltinha com ele devagarzinho, tá bom? Só uma voltinha Aí, aquele dia você só deu uma voltinha na rua Agora você vai dar uma voltinha na pista É Vai gostar? Uhum Então vamos então Ó, vou levantar um pouquinho o seu banco Rapaziada, eu vou levantar o banco dele Porque se tá baixinho Você não tá cheguei a enxergar nada, né? Uhum Você não tá enxergando? Não Pera aí, vou levantar o seu É uma voltinha com o Léo, né, Léo? Isso aí, moleque doido Bora? Bora Rapaziada Vamos ligar aqui a Porsche Thiago tá indo embora Falou, tia! Tá preparado? Tô Bora então Ó, tem uma GoPro aqui Vou deixar viradinha Tomateja pegando tudo certinho Bora Opa Vou acelerar depois, hein? Beleza? Pode falar pra rapaziada que você já entrou na pista Tá conseguindo ver daí? Um pouquinho? Tá conseguindo ver um pouquinho? Tá Então beleza, então Ó, vou dar uma voltinha na pista pra você ver como que é Rapaziada Tá vendo isso? Sabe, rapaziada Ó, a pista, ela tem bastante curva, ó Tá vendo? Tá legal ou não? Legal Gosta de drift ou não? Gosta Gosta? Gosta? Falou! Tatiapoteco Mas tá vendo que o carro escorrega pela sedeira? Véi, o carro é muito escorregadinho, rapaziada Aqui, ó Tem um negócio no chão que foi onde que eu escorreguei Vou dar tchau pra sua mãe lá Sua irmã Muito feliz Tá feliz? Uhum Então bate aí Opa É nóis É nóis Ó, vou colocar agora no modo esporte, tá bom? Uhum Beleza? Tá preparado? Sim Tá preparado? Tá segura Gostou ou não? Uhum O carro, ele tá agressivo agora Tá vendo? Uhum Então vai Segura 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 Top ou não é top? Não É muito forte, né? Não é Vamos descer por aqui Gostou? Muito Muito? Uhum Sonho realizado? Salvação Tamo junto? Rapaziada, duas voltinhas com o Matheusinho Bate aí Ó, você é corajoso, hein? Você é corajoso, hein, cara? Uhul Chegamos Aí, rapaziada O Matheusinho acabou de andar Gostou? Uhum Muito? Muito Então bate aí, velho De novo Falou o seu canal pra rapaziada Se inscrever lá Matheus Cabel Quince, hein? É, molecote Rapaziada, então é isso Ai, ai Matheusinho deu uma voltinha comigo, mano Os moleques já estão indo embora Eu acho que até já foi Mano, ele apareceu aqui de última hora Falando que o Bruno Que ele tinha visto no inferno do Bruno E apareceu pra cá pra me ver E tá gravando já um vlogzão Então assiste o vídeo dele lá no canal dele Né, rapaziada? E é isso aí, mano Falou Falou Eu já vou embora, hein? A chuva estragou tudo O que nós queria fazer de raça aqui Oi? Então fica Que isso? Tamo junto Valeu, obrigado, hein? É nóis Fala pra mim Fala aqui no meu vídeo Ela é forte? Muito Muito forte? É Você deu uma escorregada Tem uma hora Deu uma escorregada? Você ficou com medo? Fiquei Ficou com medo? Foi corajoso Você foi corajoso É isso aí Féi Ele é muito desenrolado Ele tá com muita vergonha Você tá com muita vergonha? Aham E o que você queria falar mais aqui? Não sei Não sabe? Agora você tá com vergonha Aham E se eu for pra lá E você pensar Eu já volto Pode ser? Não sei Ah, rapaziada Então é isso Eu vou embora Até uma próxima vez Lembrando, rapaziada Eu moro em Londrina Ele mora em Maringá Então, tipo Eu vim duas vezes só pra Maringá E as duas vezes que vim pra Maringá A gente se encontrou Oi Eu acho que esse ano Eu vou pra Londrina Esse ano você vai pra Londrina? Aham Então se você for Manda mensagem pra minha mãe Que eu levo você lá em casa Pode ser? Pode ser Então demorou, então Aí você manda mensagem pra minha mãe Aí você leva ele lá Pra conhecer a nossa casa Eu vou te levar pra conhecer Beleza? Então é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada Se você gostou, mano Ele conhecendo toda a rapaziada Todos os fãs Andando uma voltinha na Porsche Olha lá Ele gravando o vídeo dele Olha lá, mano Ele gravando o vídeo dele, velho Ai, nervoso Mano, é isso aí Mano Quer dizer que tem um sonho de começar um canal Mano, é só querer, tá ligado? Mano Pega a câmera, grava Desenrola, tá ligado? Seja pra frente E é isso, mano Eu vou partir também Meus amigos já foram Hoje, graças a Deus Eu tive um livramento De não bater a Porsche Puxa, eu já tô muito agradecido por isso Pela minha vida, hein? E pela Porsche Ai, ai, coronado Vamos embora? Tchau, coronado Oi, eu vou sair, filha da puta Um, dois É, é verdade Eu tô gravando com o celular Porque o coronado acabou a bateria da cama Que câmera meio que deixa a bateria acabar? Tchau, coronado Vamos embora? Eu quero ir embora Vamos embora Põe todo mundo ir embora Tá, olha Olha o que É possível que arranca a sua mão Falou? Ó, eu convidei o Matheusinho pra ir lá em casa Quando ele for pra Londrina Uma rocha? Olha cada... Ô, ô É, rapaziada Ó, a gente é Ó, não é nada disso, hein? Ó, não sei se quer fumar rocha aí Nem pode Ô, falou Valeu Pelo vídeo Ele que gravou o vídeo Do Quase de Dente Ô, Altão Tiringa Cabra da Pé Sebe do Rato Ó, deixa eu dizer uma coisa Você viu o Quase de Dente que é a Porsche? Ui Que sorte Que sorte O cara é piloto de drift Dirige até de ré Foi cagada de ter acontecido aquilo É, ué Tá vendo, né? Mano, eu tô indo já Rapaziada já foi embora Falou, Tiringa Falou, vai na parte aí, Pia De bom ter Cuidado Falou, velho Vai soltar isso aqui? Não era pra soltar, Tiringa É, era sim É, ela Então tá Falou, rapaziada Partimos Matheusinho, dá tchau no meu vídeo aqui Não De jeito que dá tchau, né? Se você gostou desse vídeo Ativa o sininho Se inscreve no canal do Léo Comentem a gente com seus amigos Valeu, é nóis E fui Uhul É, eu não vou zoar ele falando que eu vi na dele aqui Ela tem a... Ela pula, rapaziada We can get this